O Unicena vai contar com a participação de cinco grupos do Estado que se apresentam durante os quatro dias do evento, entre eles a Companhia de Teatro da Unisul, Grupo em Cena de Omirim, Grupo Desc, Rosaline, Verdolina e Fenix da Universidade Regional de Blumenau. O festival ajuda a difundir o teatro na região e divulgar os trabalhos dos grupos. O evento inicia nesta quarta-feira com abertura às sete e meia da noite com a peça de Casamentos, Namoros e Flertes de Luiz Fernando Veríssimo, encenado pelo Grupo Fênix de Blumenau. Na quinta-feira, às três horas da tarde, será apresentada a peça O Gato Molhado e a Andorinha Sinhá, encenada pela Companhia de Teatro Unisul. Às sete e meia da noite e também às nove, acontece a peça Calada Estranha do Grupo Desc. Na sexta-feira, será promovida a contação de histórias às três da tarde. Às quatro horas, acontece a peça Pluft, o Fantasminha, do Grupo em Cena de Omirim. E às sete e meia da noite, a Companhia de Teatro Unisul apresenta uma peça em tributo a Mazaropi. No sábado, último dia do evento, serão ministradas oficinas de teatro. As inscrições já estão abertas através do e-mail companhiadeteatrounisul.com